O maior problema nesse país nos últimos anos foi a falta de segurança. A pessoa sair para trabalhar e não ter a certeza se volta viva para casa. Isso foi um problema negligenciado pelos candidatos ao governo federal por muito tempo aqui no Brasil. Com um debate dominado por sociais democratas, a única coisa que a gente via nos debates televisivos para a corrida eleitoral era saúde e educação. Saúde e educação. E as pessoas esqueciam que além de ter saúde e educação, é necessário você estar vivo. Senão não adianta ter saúde e educação para poder usufruir dessas benesses estatais. Mas antes disso, eu queria dar um recado rápido aqui. Eu participei do podcast do Movimento Conservador com a Tef Ferrari, o André Petros, o coordenador nacional do Movimento Conservador. E lá eu falo um pouquinho sobre a minha história, a história aqui do canal, como começou, e também sobre patriotismo, soberania, esse despertar patriótico que está tendo aqui no Brasil. Um bate-papo muito bacana. Vou disponibilizar o link aqui na descrição. Vão lá, escutem essa conversa muito legal que eu tive com o pessoal do Movimento Conservador. Vou deixar fixado nos comentários e na descrição também, pessoal. E compartilhem lá e se inscrevam no canal de podcast deles. Vamos lá. Como vocês podem ver na tela, o número de estupros no Brasil caiu 11,9%. Furto de veículos de 10%. Homicídio doloso, aquele com intenção de matar, caiu 21,3%. É bastante coisa. Lesão corporal, perseguida de morte, 2,2%. Roubo à instituição financeira, roubo à banco. Caiu aí 38%. E vale lembrar que o roubo à banco no Brasil, ele envolve quase sempre explosivos. Roubo de carga, caiu 24,9%. O Rio de Janeiro tem um problema sério de roubo de cargas. Tem tido uma atuação efetiva contra isso, principalmente ali na rodovia Dutra. Roubo seguido de morte, que é o latrocínio. Porque aquele roubo, como eu falei, o cara que quer roubar um celular e acaba tirando a vida da pessoa, esse tipo de crime caiu 23,7%. E tentativa de homicídio, como a que o presidente Bolsonaro teve, caiu 8,2%. O que esses números nos mostram? Nos mostram que há de fato o retorno da autoridade. E é exatamente essas palavras aí que o ministro, chefe da Secretaria de Governo, do presidente Bolsonaro, apontou. O retorno da figura policial, o temor da figura policial, o bandido que vai cometer um crime teme a polícia, isso tem um efeito prático, um efeito dissuasório da criminalidade e os números começam a aparecer. Só que além disso, tem tido medidas efetivas para poder mudar o ambiente da segurança pública brasileira. Vamos lembrar que não tem como dissociar isso do governo Bolsonaro, porque o Sérgio Moro, lá no início do ano, ele fez uma movimentação que ninguém nunca teve coragem de fazer, que foi tirar os chefes de grandes facções criminosas no Brasil de presídios estaduais e colocá-los em presídios federais. Isso desarticulou de maneira contundente essas facções e isso pode ser visto também no grande número de apreensão de drogas que o governo federal tem feito, como os governos estaduais também. Números recordes. Fica até difícil dar um número. Na última vez que eu tinha olhado os dados, eram 60 toneladas de cocaína apreendida, mas no dia que saiu essa notícia teve mais 10 toneladas apreendidas. Toda hora está atualizando os dados, porque realmente é um volume muito grande de apreensão. O que a gente pode dizer é que já é um número recorde, comparado com os outros governos. Só esse início de governo Bolsonaro já tem um número de apreensões recorde. E não só a apreensão de drogas, mas toda a cadeia criminosa, todo esse ciclo de crimes vem caindo, como os dados do Ministério da Justiça apontam. Agora, uma medida muito interessante. Muito se falava que o governo Bolsonaro não tinha um projeto de política de segurança pública, que tudo se baseava em liberar porte de arma para o cidadão. Quando, na verdade, porte de arma para o cidadão trata-se de política de segurança individual. É o cidadão se protegendo com aquela arma, não segurança pública, que aí é um dever do Estado. O Sérgio Moro tem emplacado medidas muito interessantes. E a próxima agora é a criação da Academia Nacional de Polícia, que servirá para um network dos policiais civis e militares dos Estados trocarem boas práticas com a Polícia Federal. Então, terá um núcleo e esses policiais passarão por treinamentos para poderem aprimorar o seu método de investigação, aprimorar o seu método de atuação. E essa academia que está sendo criada é praticamente um copia e cola do FBI, que é o birô lá dos Estados Unidos, uma espécie de polícia federal de lá, que é conhecida no mundo todo por sua eficiência. Então, esse copia e cola do Sérgio Moro será muito interessante. Nós tínhamos que aproveitar coisas que realmente já se mostraram dar resultados. Isso é muito importante para a nossa segurança pública. E isso tudo é muito bom, porque além de manter as pessoas vivas, além de manter as pessoas com o seu patrimônio, com o seu bem, sem serem assaltadas à torto e direito, pelo menos não com o volume que nós tínhamos, também influencia diretamente na economia. Um estudo feito pelo Palácio do Planalto mostra o efeito no PIB, o efeito na economia que a criminalidade no Brasil tem nos custado. Um estudo aponta que o acrescente de gastos do governo, com auxílio-reclusão, com gastos administrativos do sistema penal, judiciário, perda de materiais, tudo isso para manter o preso, para manter o sistema operando no combate ao crime, aumentou bruscamente. Se você for olhar o número gasto em 1996, esse número aponta um gasto de 100 bilhões. O gasto atual já se calcula em 300 bilhões. É o custo do Estado. A perda para a nossa economia gira em torno de 450 bilhões. Essa perda trata-se da capacidade produtiva devido à violência. Pessoas que se vão por conta da criminalidade e as próprias pessoas que aderem à vida criminosa e deixam de produzir para a sociedade. O custo de 450 bilhões de reais é um gasto direto na economia. Sem contar, se formos analisar de maneira prática, imagine o próprio Rio de Janeiro, numa cidade com potencial turístico enorme, mas um alto índice de criminalidade. Isso obviamente assusta os turistas, isso não cria um bom ambiente para os negócios. Quem é que vai querer investir em um local onde a sua empresa pode ser tomada por traficantes, ou você pode ser coagida para fazer algum tipo de atividade criminosa? Isso acontece. Por exemplo, existem empresas de ônibus no Rio de Janeiro que são coagidas a levar criminosos para a praia porque senão ele está com fogo na garagem do ônibus. Então isso é uma realidade que tem sido mudada por atuação direta do governo federal. No início do ano até tinha saído aquele dado mostrando a redução de homicídios, mas ainda não tinha como dar os méritos para o governo Bolsonaro. Agora, esses números do Ministério da Justiça, essa redução da criminalidade como um todo, mostra sim que o efeito prático da atuação do Sérgio Moro, da atuação do presidente Jair Bolsonaro no combate à criminalidade. Um país que quer crescer economicamente não adianta fazer apenas as reformas. Se não houver um ambiente saudável, um ambiente seguro, o país não cresce, não desenvolve. Não é a mesma coisa que querer que um país em guerra possa se desenvolver economicamente. Isso não acontece. Infelizmente, a instabilidade que é gerada com a criminalidade afeta demais a nossa economia. Isso vale muito para os liberais que pensam somente na economia. Esse combate, esse discurso do presidente Jair Bolsonaro refletido nas ações mostram a importância da segurança pública e por que isso tem que ser tratado como tema principal, que é o candidato, candidato na época Jair Bolsonaro, foi o único que se diferenciou por lidar, por tratar da segurança pública, por dizer que ia sim combater o criminoso. E como o próprio ministro-chefe lá da Secretaria-Geral da Presidência da República falou, esse retorno da autoridade é refletido nos números. Os bandidos, pelo menos os que têm ainda um pouco de juízo na cabeça, ele pensa duas vezes antes de emplacar um crime, porque ele sabe que a possibilidade das instituições agora atuarem de maneira dura contra ele é muito maior. A gente tira muito isso aí pelo discurso do governador do Rio de Janeiro, Wilson Wittgen, quando ele diz que a polícia tem que pegar o cara, porque senão se ele tiver com o fuzil, vai para o saco. O que isso significa? É o Estado garantindo ao agente que está na ponta que ele pode cumprir o seu papel, que ele não vai ser perseguido. E se ele for perseguido por militantes de esquerda que estão travestidos de funcionário público, esse agente vai ter um suporte por parte do Estado. Então isso tem que ser refletido nesse número, muito importante, fico muito feliz com isso, porque o país não vai para frente se as pessoas continuarem sendo vítimas da criminalidade, as pessoas continuarem sendo alvos fáceis de criminosos. Para complementar isso, bastaria agora o Congresso destravar a nossa segurança individual, já que a segurança pública está indo por um bom caminho, a nossa segurança individual através da garantia do nosso direito de porte de armas. Aqui foi o Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo, e não se esqueça de ouvir lá o podcast do Movimento Conservador, vai ser um bate-papo muito bacana, creio que vocês vão gostar. Até a próxima, meus amigos, tchau, tchau, forte abraço a todos.